Olá pessoal, que prazer, que alegria vocês aqui na Rede CBA, também no YouTube da ADEF em Portugal Nós já estamos aqui no voo e precisamente nós estamos agora aqui, vou mostrar para vocês Há 1h49min para chegar Nós já estamos aqui, vamos mostrar lá Chegando, olha, vamos passar agora antenas 1h49min para chegar em Tel Aviv Para nós chegarmos lá em Israel Pastor Celso, está feliz? Aleluia, glória a Deus, feliz mesmo, muito feliz A viagem maravilhosa que Deus nos concedeu nessa oportunidade Depois de uma semana inteira de gratidão, poder agradecer a Deus Muito bem, olha pessoal, está aqui, está ali a Marina, o doutor Alex, mostra ali esse povo bonito Doutora, então diga lá como está a viagem Ai, coração disparando Está ansiosa para chegar ou não? Ansiosa para chegar Muito bem, lá atrás nós temos os nossos irmãos lá do Brasil, faça assim com a mão, olha lá Carlos Carlos, olha quem está ali, Carlos, a irmã Katia, a missionária Katia, aqui está o Alfredo, Alfredo Mas senhor, realmente estamos com uma expectativa boa, o viagem é maravilhoso, estamos aqui nos alegrando, conversando com os irmãos, essa é uma benção também, esse voo, está parecendo que o tempo está passando muito rápido, estamos com essa ansiedade boa de chegar logo em Israel Muito bem, olha pessoal, estamos nessa caravana com 50 pessoas, está sendo uma benção, a pastora Norma já foi com uma outra equipe, já chegou lá em Israel E nós vamos mostrando para vocês, está bem? O que for acontecendo aqui no nosso meio, a nossa alegria Nós vamos estar sempre mostrando para vocês, para vocês acompanharem a nossa viagem Nós estamos aqui com uma boa companhia aqui, está aqui também o nosso irmão Nuno, que foi consagrado, o irmão Paulo está aqui do nosso lado Um povo bonito por aqui, e com certeza, nós, assim que chegar em Israel, nós vamos gravar outro vídeo e mandar para vocês Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz